O programa Café Sustentável é uma iniciativa mundial com o objetivo de aumentar o uso de práticas sustentáveis na produção e melhorar o nível de vida dos cafeicultores. Meu nome é Alisson, eu sou produtor de café há 20 anos aqui no município de Muzambi e nesses 20 anos a gente vem tentando produzir, aumentar a produtividade por área, mas de maneira responsável, de maneira racional e aí de 8 anos para cá eu aderi ao Certificaminos para buscar uma maneira sustentável de se produzir café, respeitando o meio ambiente, o social principalmente e aí diante disso também eu fiquei meio preocupado com as inseguranças climáticas que ameaçavam a segurança da minha produção. Aí eu resolvi investir na irrigação para a nossa região aqui. Graças a Deus a gente vem aprendendo a cada ano, porque é uma tecnologia relativamente nova, tem a ajuda do Instituto aqui de Muzambi, que me fornece as lâminas d'água necessárias, para mim manter o uso racional da água, sem desperdício e sem falta. Está dando um incremento de 10 sacas por hectare na produção em relação ao sequeiro. E a gente percebe que a planta, ela responde muito bem à fertilização. Eu procuro fazer em cima de análise de solo, análise de foliar, para não haver excesso de nutrientes colocados no solo. E a gente usa uma matéria-prima de melhor qualidade, para não ter acidificação do solo, não ter salinização do solo. Então tudo isso é muito importante, está aí a sustentabilidade ambiental. E as aplicações de alguns fungicidas que a gente faz, antigamente era feito nas costas, agora é feito na cabine de irrigação, está por aqui. Então a gente faz em duas horas, eu aplico o fungicida necessário para um hectare. Então tudo isso vai ajudando a sustentabilidade também do social, do trabalhador, a saúde do trabalhador. A gente tem que pensar tudo nisso, e resulta num melhor retorno financeiro. E dessa maneira eu procuro oferecer um café de melhor qualidade, um grão mais bem nutrido, porque aquele nutriente, a absorção é 100%. Então dá um grão de peneira melhor, respeitando os critérios de sustentabilidade ambiental, social. E consequentemente a rentabilidade econômica é consequência desse trabalho. Então eu estou satisfeito com o resultado que a gente está obtendo aí nesses 95 para cá, nesses 20 anos. E eu procuro continuar nessa linha, procurando produzir o máximo por hectare, e respeitando todos os princípios básicos. E aqui a gente também tem os vizinhos, então a gente faz tipo uma troca de serviço. Eles trabalham para mim durante o manejo e eu seco o café para eles também, eu tenho maquinário de seco e benefício. Então a gente faz o social nosso assim. É um ajudando o outro, e a gente vai caminhando junto. Minha renda é só de café. Eu procuro diminuir cada vez mais o uso de herbicida. Eu tenho usado mais agora na época da pré-colheta, para facilitar o trabalho da colheta. Mas a tendência é diminuindo cada vez mais o uso de herbicida. Então eu estou sempre de qualquer treinamento que tem. É importante o conhecimento para a gente estar sempre melhorando a tecnologia. Hoje basicamente tudo rastreado. Desde o início do ciclo, em agosto, já vou marcando os insumos, tudo. E no final eu tento levantar o preço da saca. Eu busquei a certificação, a princípio, visando apenas o fator financeiro. Mas à medida que a gente vai se envolvendo com o teor da sustentabilidade, então a parte financeira, não que fique em segundo plano, mas não se torna a coisa mais importante. A gente está aprendendo a deixar de ser menos egoísta, a pensar no próximo, a pensar nas gerações futuras que vão chegar. E isso, de certa forma, eu acho que aproxima a gente de Deus. Porque a gente está fazendo de acordo. Isso aqui, para mim, a terra, para mim, não é bem meu. É coisa emprestada. Então eu tenho que devolver melhor do que eu recebi. Então eu vejo isso como consequência. A partir do momento que eu fui me envolvendo com a sustentabilidade, isso me faz sentir cada vez melhor como pessoa. E a gente vai seguindo para a frente. Procure um técnico da sua região e use o currículo para se tornar sustentável. E aí A partir do momento que eu fui me envolvendo com a sustentabilidade, eu vou me envolvendo com a sustentabilidade. E aí E aí O que é isso?